ULTRAGE A RIGOR ULTRAGE A RIGOR Uau, que legal, nós dois velados aqui Que nem me conheceram o dia que eu nasci Que nem no banho, por baixo da etiqueta É sempre tudo igual, curiosa, xereta Que gostoso, sem frescura, sem disfarce, sem fantasia Que nem seu pai, sua mãe, seu rosto, sua tia Proibido pela censura, o decor e a moral Liberado e praticado pelo gosto geral Pelado todo mundo gosta, todo mundo quer Pelado todo mundo fica, todo mundo é Pelado, pelado, nunca amou no bolso Pelado, pelado, nunca amou no bolso Pelado, pelado, nunca amou no bolso 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 Indecente é você ter que ficar Descrito de cultura Daí não tem jeito quando a coisa fica dura Sem roupa, sem saúde, sem casa, tudo é tão imoral A barriga pelada e a vergonha nacional Vai! Pelado, pelado, nunca amou no poço Pelado, pelado, nunca amou no poço Pelado, pelado, nunca amou no poço Nun amou no poço Luzinho pelado, nunca 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 amou no poço